Eu preciso compartilhar com você uma informação importante, você que utiliza o transporte público. A partir da próxima semana, por conta da reforma da estação da Praça Bispo, as linhas com destino à região do CPA e Cochipó terão um novo local de parada. Quem está lá na estação da Praça Bispo e vai explicar para você as mudanças, é o repórter Marcelo Fim, no telão do Comunidade. Marcelo, bom dia, bom trabalho, bem-vindo. Bom dia, Trindade, bom dia você, telespectador. É uma reforma que já está trazendo um certo transtorno para as pessoas que pegam ônibus aqui na Bispo porque as pessoas não sabiam que ia acontecer essa reforma, pegaram essa reforma de última hora e ficaram um pouco preocupados porque tiveram que se deslocar para alguns outros locais. E essa reforma, Trindade, ela começou agora e, de acordo com a Prefeitura, serão realizados trabalhos de reparo no piso, recuperação do teto, no sistema de climatização e nas portas de acesso. Também a recomposição de cabeamento, além de melhorias na iluminação e obra de revisão para três semanas, que pode prolongar provavelmente. Então é um problema que está sendo causado por algumas pessoas porque elas tiveram que se deslocar um pouco ali para frente, na Igreja Deus é Amor, aqui mesmo, na Avenida Ipiranga. E também ali atrás, as pessoas estão sendo deslocadas. Por isso, a alteração do local de embarque. Algumas linhas aqui na região, quem mora na região do Grande CPA e do Pedra 90, deverá pegar o ônibus em frente à Igreja Deus é Amor, como havia dito aqui na Avenida da Prainha. Já que mora na região do Cochipó, o ponto de embarque será na Praça Maria Taquara, que fica em frente ao antigo posto de gasolina ao lado da Igreja Universal. Trindade, esse é um problema que está sendo causado porque as pessoas não foram informadas. Como eu pude acompanhar, as pessoas reclamaram bastante de falta de informação, não tinha placa, não tinha nenhuma sinalização. Falando só apenas, foi colocada uma fita ali na frente, fechada um pouco e ali na frente uma placa, um papel, na verdade, colocado de improviso. Não foi avisado com antecedência porque ontem estava funcionando normalmente e hoje as pessoas de manhã cedo já se depararam com essa realidade. Trindade? Marcelo, muito obrigado. As imagens do Dani Alves da estação. A estação precisa de uma reforma, né? Ela está deteriorada, apesar de ser uma estação recém-inaugurada. Mas a comunicação com o usuário é importante para ele entender onde ele vai desembarcar e onde ele vai embarcar para voltar para casa, né? Então, essa comunicação precisa ser intensificada para a desativação de fato. Segunda-feira, é claro, que a nossa equipe vai acompanhar toda a movimentação na estação da Praça Bispo Dom José. Apoio do Diabólico. Apoio do Diabólico. Apoio do Diabólico.